Hoje a Peppa e sua família estarão no museu para ver bicho morto. Eu quero um ingresso para o meu brinquedo TED. Com o TED deu 500 dólares, moça. Como é que é 500 dólares? Tira esse boneco daí que eu não tô cagando dinheiro não. Porque eu posso vir no museu ver esqueleto de dinossauro e eu não posso no cemitério desenterrar osso de ser humano. Peppa, o museu é um lugar que tem esqueleto de dinossauro que morreu há milhões e milhões de anos. E no cemitério tem ossos de pessoas que morreram há muitos e muitos anos. Meu Deus, por que eu fui ter uma filha emo? Olha, Jorge, isso daqui parece você quando acorda. Já você quando tira maquiagem, né? Você escutou o que ele disse? Óbvio, e não é nenhuma mentira. Você não tava de dieta, né? Sim, mas depois de ver o preço desse bolo eu até emagreci.